Quebraram o meu recorde mundial de Scorpion, inacreditável, mas consegui ele por mais de 10 segundos. E por incrível que pareça, eu consegui retomar o recorde em apenas uma live. Foi bem difícil, bem sofrido, foi uma live de horas, mas deu tudo certo. E nesse vídeo eu vou mostrar alguns segredos pra você poder destruir a máquina. Acompanha aí que vai ser legal. Recadinho importante da Stunting Game, onde você compra jogos mais baratos e ajuda o Speed. Dá uma olhadinha. Galera, se você quer comprar jogos de forma mais barata, eu apresento o novo parceiro do canal, a Stunting Game. Mortal Kombat 1 já é uma realidade, e aqui você compra com o preço mais em conta. Se liga no valor, R$339,00 a versão premium, galera. Ela está R$470,00, então aproveita o preço que pode mudar a qualquer momento. E detalhe, qualquer jogo você encontra mais barato aqui, isso mesmo, na Stunting Game. Comprando aqui, você me ajuda também, tá? É um site seguro que você recebe sua chave e resgata direto na plataforma do seu game. A entrega do código é imediata. Formas de pagamento, cartão de crédito, Paypal, Apple Pay e Google Pay. Pois bem, galera, vamos nessa. Tem muita coisa pra mostrar. Tenho certeza que vai ajudar você a melhorar sua gameplay aí, tá? Não só com o Scorpion, mas com outros. Resumindo, essa é uma categoria que você tem que escolher um personagem e zerar o mais rápido possível com ele. E, nesse momento, foi o Scorpion. Aí eu defendi, e é importante defender porque você ganha muito tempo, né? Ó, a punição de rasteira também é legal, né? E você faz um tempo de 87, cara. 87 nessa run é bem legal. Agora vamos dar uma olhada? Porque, ó, se mantém a punição. O primeiro da torre, gente, ele é muito, mas muito lerdo. Então você tem que provocar ele muito mais do que os outros, né? Repara que é tudo muito rápido, né? É tudo muito detalhado. Agora dá uma olhadinha no Sub-Zero, cara. No Sub-Zero a gente pune o gelo. A máquina tende a não ter golpes pra contra-atacar depois do gelo. Defendi, mas ele me agarrou. E aí ele faz toda essa pressão absurda, né? Ó, errei ali. Aí eu perdi um tempo considerável. Falar pra vocês, eu tô até impressionado que eu bati o recorde. Porque eu fiz um 79. 79 é horrível, né? É um tempo muito ruim. Mas que a gente recupera lá na frente. Por isso que eu falo, às vezes não compensa. Compensa mais você continuar. Porque você não sabe lá na frente o que vai acontecer, né? Nesse ponto aí, muitos estavam falando Ah, desiste, não vale a pena. O tempo não tá legal. Eu falei, não, dá pra conseguir. A técnica mais importante é esse do salto. Que, infelizmente, eu tive um RNG horrível. Repara que o RNG tá ruim. Tô impressionado como o RNG estava ruim. E mesmo assim a gente conseguiu. Ó, se liga no começo desse round. Ela vai pra trás. Punir. Vou dar uns socos. Em seguida dou um passinho pra frente. Pulo pra ela saltar. O segredo é esse salto. Olha lá, 87. Esse salto é para provocar a máquina. Vim pra cima. Saltar também em você. O Jax, ele é um pouco perigoso. Mas eu tive um RNG boa aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Perfeito. Punir. Lembrando que tem que ser, assim, no estante, né? Tem que ser em reversal. Ou seja, no primeiro frame de punição. Ó, consegui punir o dash punch dele também. Isso daí é muito punível. E olha como esse RNG foi favorável pra mim, gente. Foi um RNG muito bom. Impressionante. Porque eu não me lembrava que o começo da corrida era tão ruim. Mas depois a gente conseguiu retomar. Nightwolf horrível. Eu não queria atacar de jeito nenhum. Mas, olha a estratégia que eu fiz aqui, que legal. Pra fazer um 85, provavelmente. Ó lá. Isso mesmo. Então, a gente muda a estratégia de acordo com a necessidade. É a forma que eu sempre fiz e que tem dado certo. Agora ele veio pra cima. A RNG é um pouquinho melhor. Uma vez ele pula, ele pulou. E olha, 88. Quase 89. Como eu estava muito atrás, o teleporte... Eu ganhava, sei lá, 0.2 segundos no teleporte em vez de correr. Muito louco isso, né, gente? Smoke, ele pode ficar invisível no começo do round. Então, você tem que tomar muito cuidado. Infelizmente... Olha o que o Lazareto fez. Eu errei aí também. Infelizmente, não deu bom, cara. Outro 78. Que situação, né, cara? Que pena. Vamos seguindo. Aí eu peguei ele. Perfeito. Então, já foram dois 78. Só aí já dá pra melhorar uns 5, 6 segundos facilmente. Agora foi 88. Por quê? Porque veio um RNG bom. Ele teleportou e com o teleporte ele se aproxima. Vamos de Liu Kang. Lembrando que essa torre tem... Se eu não me engano, essa torre tem mais de um Liu Kang, né, gente? Então, tem gente que no começo pensava... Ah, é uma modificada. Não é. A versão arcade tem isso, tá? Tem torre que tem mais de um Liu Kang. Eu não lembro se é exatamente essa. Se é... Existe apenas uma, tá? Mas... Isso é muito comum no Mortal Kombat Arcade. Assim como no Super Nintendo, Tem Endurance que não tem a quantidade de personagens certos. Mas, ó, se liga no Endurance. Falando Endurance, ó. Puni, bonitinho. Agora se liga nessa estratégia que eu vou fazer. Ó, eu vou combar. Joguei. Pulei nas costas. Olha que legal. Eu descobri isso. Esse Endurance me salvou, gente. Porque foi 91. 91. Olha a minha cara de surpresão. No Speed surpreso ali com a mesa do Superman. E aí eu errei. Errei não, né? A máquina roubou também. Deixa eu te falar, velho. Complicado, né? E aí dá pra gente fazer a mesma estratégia. Só que dependendo da situação, Compensa mais variar. Ó, que legal. Mesma estratégia, basicamente. Só que aí como ele tá no canto, Eu tenho que pular neutro. Viu a diferença? Porque se eu tento... Ele vem correndo quando ele tá no canto. Speed, dona dica. Você pode fazer os speedruns aí. Quebrar o recorde do Speed. Quebre meu recorde, gente. Principalmente se for gringo, né? Porque aí fica... Fica mais divertido ainda. Brincadeira. Ó. Punir bonitinho. Aí dá pra eu fazer a mesma coisa. Só que você viu que eu afastei um pouco mais o personagem? E aí complica. Ele já tá no canto. A gente tentou. O RNG não ajudou. Punir. Vamos ver bonitinho. Tá no canto. Shinsung. Tomei o chute. Só que não pode tomar o chute. Porque olha o tempo perdido. Mas o RNG me ajudou ali. O RNG me ajudou bastante. E aí matamos. Show demais, né, cara? Show demais. Vamos lá. O tempo tá apertado. Vamos ver. Peguei. Eu pulei nas costas. Eu já até sabia. Pulei neutro. Olha, ele não pulou. A máquina tava com o RNG horrendo. Vamos ver. Vai vir pra cima. E aí, ó. Olha o combo. Olha, se tirou um dano legal. Infelizmente, ele não veio pra cima. Então me atrapalhou um pouco. Mas aqui vem o Shinsung. Cara, só RNG ruim, gente. Mas a sorte, ó. Que ele veio andando. Então tudo isso ajuda, ó. Vamos bater em 88. Olha lá. Ajudou bastante. 5 minutos e 20. A gente tem basicamente um minuto e pouquinho. Vamos ver o Motaro. Vamos ver se ele veio com a rabada. Veio com a rabada. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Rebimbou. Rebimbou. Ele andou pra trás. Ainda bem que ele andou pra trás aí. Se ele anda pra trás, é... Pra direita, ele ia pro meio da tela. Eu ia perder tempo. Eu ia perder uns 3 segundos ou mais aí. Vamos ver o que vai acontecer de novo. E aí tem um segredo que pouca gente sabe. Vamos ver, ó. Vamos ver. Ó, defendeu. Defendeu. Eu pulei embaixo, viu? Eu bati embaixo. Depois eu faço um vídeo explicando sobre isso. Porque aí ele não me agarra. Mas não foi o Motaro mais perfeito do mundo, né, gente? Assim como esse Shao Kahn, também não. Ó, consegui enganar o Shao Kahn. Vamos ver. Defendeu, eu parei. E aí eu optei pelo básico. Porque, assim, não é a melhor opção do mundo. Ó, 78 com Flawless Victor. É equivalente a um 74, mais ou menos. Olha o tempo, ó. Flawless Victor. Não pode falar Flawless Victor, né, Shao Kahn? Aí eu poderia ter dado teleporte. Mas eu não tô treinado o suficiente pra isso, né? Então, eu não consegui. É RNG ruim. Aqui tem que dar gancho. E eu falei, eu vou pelo básico. Tipo, eu poderia tentar um tempo melhor. Mas, na dúvida, vamos pro básico. Porque o básico é GG. 6,35, galera. É isso aí. Record mundial. E, galera, quem puder, compartilha, tá? Manda pro grupo do amigo. Manda no Instagram. Me marca lá. Porque é difícil, cara, isso aqui. Tudo bem, eu consegui em um dia. Mas eu poderia demorar um mês, entende? É muito estudo. E o tanto que eu estudo. Então, a gente fala, ah, mas você sabe jogar. E é fácil, né? Mas, lógico. Eu ralei pra jogar nesse nível, né? Então, tamo junto, tá? Se você precisar de qualquer jogo, gente. Usa o link que tá na descrição. E tá fixado aí também. Porque é da Stunt in Game. É parceiro. E vão por lá. Porque os jogos são mais baratos. Cria a conta. E vai olhando os lançamentos. Vai olhando o que tem. Beleza? Tamo junto, gente. Comenta o que você achou. E comenta se você gosta de assistir Speedrun também. É nóis. Não esquece de se inscrever. E botar o sininho em todos, hein? Tamo junto. E botar o sininho em todos.